A Moldura Minuto surgiu em 1999 com uma demanda de mercado. Eu fui fazer uma moldura uma vez e demorou muito tempo para fazer essa moldura. Eu não consegui entender porque que isso era tão demorado. Então eu fui buscar os processos, identifiquei o que dava para profissionalizar esse segmento, que era um segmento muito informal e nisso nasceu a Moldura Minuto. Hoje nós estamos com 70 lojas. Na década de 90 nós fizemos uma expansão para as capitais do país, então praticamente atingimos 22 estados em todas as capitais e agora nesse momento nós queremos expandir para cidades menores. Então vem o grande desafio que é expandir nacionalmente em cidades que não são as capitais do país. O segmento como é o nosso de nicho, então a gente não consegue estar em todos os lugares. A gente tem que ter para cidades menores um número de habitantes acima de 300 mil habitantes e o segmento de decoração tem que ser um segmento profissionalizado. Então a Moldura Minuto entra nesses segmentos onde existem decoração e população acima de 300 mil habitantes. Moldura Minuto Moldura Minuto